Pane e arte é fábrica, uma confecção muito legal. E olha o detalhe de um conjunto como esse. É a gola. A gola, olha a gola, o botamento único, esse vinco duplo e a regata. São três peças por? Exatamente, 69 reais. Inacreditável. Ainda dá pra parcelar? E até três vezes. Na Vila Carrão, aqui na Guilherme Jorge 401 e o telefone? 2963822. Tem todas essas cores pra você escolher. Venha, aproveite, porque é preço de atacado pra você.